Aproveite todas as possibilidades que só quem é cliente da E-Connect tem. Planos em fibra de 60 mega a 1 giga. Combos com séries, filmes e jogos. Assine agora 0800 001 7502. E-Connect, conexão de bom gosto. Oferecimento Aromas Sabonetes. Apresentei alguém que você ama com o kit da Aromas Sabonetes. E-G Notícias, o seu canal de notícias de espantagado. Carlinhos Félix, Elias Eliseu, Bia e Brenta, Nizaías Oliveira, Rodrigo Luzapi, Elias Melo, entre outros artistas. Você ouve aqui, na Move, a rádio que te move pra perto de Deus. Aplicativo disponível na Play Store. Radiomove.com.br Fala pessoal do canal, tudo bem? Dibir, eu sou Silva com vocês. Hoje estamos começando mais um E-G Notícias por aqui. Que legal. Então eu conto com a sua participação, espero que você fique até o final para que nós possamos mostrar pra vocês as nossas matérias de hoje. E vai ser muito legal. E a gente vai começar exatamente agora. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira e a gente está começando mais um Noticiário aqui no canal. Está recheado de coisas legais. Eu quero que você acompanhe a partir de agora as novidades que a gente vai apresentar pra você. Estão terminando de dar a segunda volta aqui na Praça Pedro Barreto e agora estão seguindo ali para a Primavera. Ao lado da Torre, que a gente tanto veio fazer algumas matérias aqui falando sobre a Rede Móvel. Estou aqui com o Ito da Ambulância. Qual a expectativa daqui a pouco dançar com a melhor banda com certeza do mundo que é a Mastro Escolente? Boa tarde a todos. Está aqui é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande. Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Hoje é segunda-feira, estou aqui novamente no Rio Itapicrua Sul, mas precisamente na barragem outra vez. Aí você vai falar, ô Edmilson, de novo na barragem? Pessoal, estou aqui porque olha só a quantidade de água que tem aqui na barragem hoje. Lembra que a gente veio aqui e fez a matéria na sexta-feira, no noticiário da sexta-feira? A gente veio aqui e mostrou para vocês, a gente foi até a metade ali, caminhando, a gente estava na parte de baixo onde tem umas pedras e a gente mostrou para vocês a imagem do rio e a gente comentou naquele dia que tinha chovido muito ali na cabeceira do rio, onde o rio nasce, naquela região, e aqui não tinha chovido tanto, mas lá tinha chovido bastante, segundo o relato das pessoas aí da região, enfim, e a gente tinha comentado que o rio iria encher. Então nós estamos aqui para provar para vocês aquilo que a gente estava falando, o que era a estimativa de ver o rio cheio. E aqui está a prova, olha a quantidade de água no rio. Gente, é impressionante, porque a gente foi até ali também, onde tem ali o quiosque do Borrego, tem bastante água. A água vazou para cá e ali também tem uma vazante ali, onde fica uma empoeira ali, onde a gente de vez em quando mostra também as imagens da empoeira. Estava vazia a empoeira, a gente vai mostrar a imagem de lá, você vai ver que tem bastante água. Gente, olha a quantidade de água no rio. E a gente está notando aqui que a água, ela está indo e voltando, então é sinal de que ainda esteja chegando água, né gente? Gente, mas olha só que coisa, né? A gente veio aqui na sexta-feira e a gente caminhou por aqui, caminhamos por cima da barragem ali e hoje é impossível, gente. Olha só, está uma reta só, não dá para ver aí. Com certeza a profundidade em relação a onde está aqui a barragem, com certeza tem mais de um metro de altura e de diferença. Olha por aí, tranquilamente. Quer dizer, eu acho que tem uns dois metros aí, precisamente. Então está bem fundo aqui, inclusive, né gente? Está bem fundo aqui, essa parte do rio, porque aquela já é funda quando você toma banho aqui, mesmo com água bem abaixo. E agora nesse momento também tem uma forte correnteza. Olha que interessante. Este rio é surpreendente, gente, é surpreendente. A gente vai mostrar um pouco mais para vocês ali da empoeira e a situação que está ali no quiosque do Borrego, tá bom gente? A gente está aqui para mostrar essas imagens maravilhosas para você. Bom pessoal, nós estamos aqui agora onde tem esta empoeira aqui do meu lado direito, né gente? Que legal, olha. Tem bastante água. A gente passou aqui na sexta-feira, como falei, não tinha tanta água assim, gente. Olha que interessante a quantidade de água. Tanto é que lá ali no quiosque do Borrego ali, você está vendo imagens aí, tem bastante água ali. Onde é o campo que o pessoal costuma brincar ali no futebol, jogar bola ali, tá? Cheio d'água. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo? A passagem aqui para o quiosque. A água vazou do rio para cá e agora está acontecendo o inverso, né? A água daqui está voltando para o rio, mas o rio está enchendo ainda também, viu gente? A gente estava notando ali a quantidade de água muito grande e o rio continua enchendo também. Mas como agora o nível está bem menor, então a água daqui está passando de volta para o rio. Mas a gente passou na sexta-feira aqui e não tinha água nenhuma, gente. Olha só a quantidade de água nessa vazante aqui, nesta empoeira. Que interessante, né? Que interessante. Esse rio Itapicuruassu é surpreendente. Como a gente já falou, não choveu aqui na região muito, né? Não choveu realmente. Da sexta-feira, sexta para o sábado, deu uma chuva moderada, mas choveu bastante ali onde o rio nasce. Então, explica justamente o rio estar nessas condições aí com tanta água, né gente? Mas é isso. Nessa segunda-feira, a gente quer agradecer o carinho da audiência de vocês e eu quero que você fique ligadinho, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma retrospectiva aí de alguns momentos aqui do canal. E a gente quer compartilhar isso com você, tá bom? Eu sou Edmilson Silva e direto aqui da barragem, ou seja, aqui da região da barragem do rio Itapicuru. Nós estamos aqui próximos ao quiosque do Borrego, como eu já falei. Nós estamos mostrando imagens da empoeira e vocês viram aí o rio completamente cheio. Que legal, né gente? Que legal. Fique ligadinho se você é inscrito no canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Um abraço para você. Fala pessoal do canal, tudo bem? Tem um recadinho importante para você aí. Pessoal, vocês devem ter notado que eu soltei um vídeo falando sobre a área Seja Membros. O que é isso? Você tem vontade de apoiar o canal? Você gosta do trabalho que a gente faz aqui? Poxa, eu queria ajudar o canal IG Notícias a crescer, enfim, apoiar financeiramente, enfim. Gente, agora tem aí no canal a área Seja Membros. Você já notou aí que tem um quadradinho azul escrito Seja Membro. Você clicando ali, você vai assinar uma mensalidade aí que custa R$ 4,99. Gente, um valor bem simbólico, né? Para você apoiar o canal. E o interessante é que você apoiando o canal, você ainda vai ter exclusividades. Você vai ter, por exemplo, emojis exclusivos. Você vai ter aí, por exemplo, vídeos exclusivos. A gente vai soltar vídeos somente para a área de membros. A gente vai fazer lives exclusivas somente com quem é membro do assinante aí no caso. E outros benefícios mais. Gente, vai ter muita coisa. É só você acessar a área de membros e você vai ver que tem outros benefícios também que a gente vai disponibilizar para você aí do outro lado. Então, apenas R$ 4,99 você vai usar o cartão de crédito, enfim. E aí é muito fácil para você assinar, gente. Se você não souber, pede a ajuda de alguém que pode te auxiliar nisso aí. Você faz assinatura R$ 4,99 por mês, né, gente? Para apoiar o canal, para dar aquela força para a gente aí, tá bom? Seja assinante aí agora mesmo aqui no canal EG Notícias para você ter muitas coisas exclusivas aqui do canal, tá bom, gente? E o principal, você vai estar nos apoiando, dando esse apoio para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui do outro lado, tá bom, gente? E é isso aí. Fala, pessoal do canal. Tudo bem, Edmilson Silva com vocês? Eu estou aqui no nosso querido espantagado, justamente aqui na loja Anivaredades. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês os produtos que tem aqui, que são diversos. Você vai encontrar muitas coisas importantes aqui para você. Eu sei que a galera aqui gosta muito de vaquejada, gosta muito de cavalgada. Então, ó, você tem que correr aqui e comprar já o seu chapéu aí. Vai ser muito bacana, gente. Você vai montar no seu animal e vai curtir aí a sua vaquejada, vai curtir a sua cavalgada todo no estilo, tá bom, gente? Ó, também aqui, ó, vários relógios aqui para você. Tem carteira para você colocar a sua grana aí, viu, gente? Se você precisa de produtos diversos, você tem que correr aqui para a Anivaredades. A gente vai deixar o Instagram aqui da loja. Se você tiver alguma dúvida, chama lá no WhatsApp ou então você acessa aí o Instagram. Mas o certo é você correr aqui na loja agora mesmo e comprar aquele produto tão importante que você busca, tá bom, gente? Anivaredades. Jesus é o segredo do nosso sucesso. Corre para cá. Pessoal, chegou aquele momento especial, que é o momento dos abraços. Aquele momento tão aguardado. Você aí do outro lado fica aguardando que a gente mande um abraço especial para você e para toda a sua família. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, né, gente? Que legal, né? Acompanha aí. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Digo, eu sou o Silva com vocês. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Eu já começo mandando um abraço especial para o Jamir. Jamir Wesley é filho do Valmir Barreto, gente. Ele está fazendo aniversário. Na data de hoje a gente quer deixar um forte abraço para você, Jamir. E desejar a você tudo de bom. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muita paz, saúde e sucesso. É isso aí, gente. Vamos mandar um abraço também aqui para a Ariela Novaes, para a Regina Enfeitosa, em São Paulo. Um abraço para a Zenaide Rosa, também em São Paulo, ali na cidade de Cêmio, né, gente? Que legal. Um abraço para a Iracema Borges, para o Gilberto da Viola, aqui no nosso Cristo Patagado. Um abraço para o Seu Zezinho e para a Dona Glória e para toda a família. Um abraço para a minha tia Maria Santos. Um abraço para o Matheus e para o Marcelo Carneiro. Eles que são ali filhos da Dona Eva do Seu Quinha, né, gente? Todo mundo conhece. Um abraço para o Lenivaldo Carneiro, também, em Salvador. É, que legal. Um abraço para o Paulo Reis e para toda a família, meu amigo Paulo Reis e para a família. Um abraço para a Maria Herotildes, para a Maria Emília e para a Lívia, em Niterói, no Rio de Janeiro. Um abraço para o tio Divaldo, para a Ivone, para a Nete e para todos os meus primos aí em São Paulo, né? Que legal. Na zona leste de São Paulo. Um abraço para a Jocelane Barros, que é de Alta Floresta, em Rondônia. Mais uma vez, eu reitero meus abraços aí a todos de Rondônia, deste estado maravilhoso. Um abraço para a Rádio Muv, Ministério Unividas, Ministério aí de Mogi das Cruzes. Um abraço especial para o Aleph Oliveira, ele que é locutor, ele que é músico de primeira qualidade, ele é produtor musical também. E, além disso, faz locuções também em portas de loja. Enfim, se você precisar de um serviço desse aí, você tem que contatar aí o Aleph Oliveira, viu, gente? Que legal, né? Um abraço aqui para toda a galera de Espatagado, não posso deixar de abraçá-los todos, né? Aqui no nosso querido Espatagado. E já já a gente tem uma retrospectiva aqui no canal, alguns momentos importantes aqui do canal que a gente vai trazer para vocês. Eu quero também mandar um abraço para o seu César da Isoplacas. A Isoplacas, gente, é... Pensou em EPS? É isso aí, é com o César da Isoplacas, gente. Tem como chamar a Isoplacas, que é parceira aqui do canal. E um abraço também para o secretário de Cultura de Queimadas, o Josiel. É, o Josiel, que é cantor, gente. Ó, Josiel, esses dias, na festa de setembro eu encontrei ele e eu tive bons momentos ali, porque eu relembrei a época da banda Bahia Show. Quem não lembra, né, da Bahia Show, né? Bahia Show, muito saudosismo. E ele tem uma grande história nessa banda, ele que era um vocalista, né, gente? Inclusive, ele trabalha até hoje com música, ele também canta, né? E é o secretário de Cultura atual aí em Queimadas. Então, um forte abraço a todos também desta cidade maravilhosa de Queimadas, gente. E esses são os abraços de hoje. Se você não estava nessa lista... Pessoal, se você quer que eu mande um abraço para você, você tem que mandar mensagem aí, deixar mensagem no comentário, porque senão a gente não sabe. Estou mandando sempre abraço para as pessoas que geralmente comentam no canal, tá bom? Então, mais uma vez, um abraço para a Dona Lúcia, para o Gilmar e para a Sandra aqui em Espantagado. Isoplacas, há mais de 10 anos fabricando soluções em IPS. Placas, forros e flocos de isopor com a mais alta qualidade do mercado. A Isoplacas tem a maior satisfação e orgulho de empreender na cidade de Queimadas, Bahia. Isoplacas, eficiência, garantia e entrega rápida. Visite nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos produtos. Isoplacas, há mais de 10 anos fabricando soluções em IPS. Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês mais uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022 e nós estamos mais uma vez aqui na área rural, na zona rural do nosso querido Espantagado, justamente para trazer uma matéria super interessante para vocês. pessoal, estou aqui na beira da estrada, né gente? E vocês vão vendo as imagens aí. E eu estou aqui, aqui ó, na minha frente aqui tem uma cisterna, gente. Nós estamos aqui ó, você está vendo aqui, é uma roça, né gente? Uma roça e tem uma cisterna muito grande aqui. A gente vai falar agora sobre justamente isso aqui. Pessoal, com o tempo, com as dificuldades da falta de água, com os períodos de seca, enfim, o sertanejo ele aprendeu a lidar com essa dificuldade. E uma das estratégias e uma das coisas que foi feita durante o tempo foi justamente a possibilidade de criar cisternas como essa. Então, ao longo das roças, das fazendas, você vai sempre ver que existem cisternas acidenticas como essa. Pegando fogo para ali, o pessoal já está aquecendo as festas de setembro, né? Então é isso aí, gente, ó. Como eu já falei, o dia céu azul aqui no nosso querido Espantagado, aqui ó. Tem lençol aqui, ó, para o pessoal colocar na cama, ficar chique no último, né gente? Que legal. Pessoal, deixa eu falar com vocês aí, ó. Para você não perder nada no canal, você tem que se inscrever, você tem que ativar o sininho das notificações, você tem que curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se você, claro, gostar do conteúdo aqui do canal. Agora o Lenilson Ribeiro está neste momento adorando a Deus ali, cantando louvores de adoração. Que bacana. Está lotado aqui, né? Muitos irmãos aí da igreja, né? Que bacana, gente. Ó, lembrando também, quero aproveitar o ensejo e dizer que no próximo sábado, agora dia 27, e no dia 28, também aqui na nossa igreja Pentecostal Família de Jesus, do pastor Isaías Lima e da Iracy, vai ter também, gente, o 18º aniversário da igreja. Que legal. Então a gente também veio aqui, inclusive está tendo culto na minha igreja, estou aqui acompanhando esse trabalho. Já, já vou lá na igreja também, né? Então, pessoal, nós estamos aqui com o Rosivaldo Silva, que é o cantor aqui, e o neném que é o tecladista, o fera aqui dos teclados. Aí a gente vai acompanhar o trabalho de vocês, a gente quer parabenizar, e eu tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa, viu? Parabéns aí, e vai ser um sucesso, com certeza, aqui na quadra. Vai rolar o quê? Muito forró, né? Forró, rastapé, tudo que o pessoal gosta de dançar. Muito bem, então é isso aí, essas duas feras aqui, nosso amigo Neném e o Rosivaldo Silva, que é atração aqui da noite, gente. E vocês vão acompanhar um pouco do trabalho deles aqui no canal, beleza? Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho de 2022, e a gente está aqui na Praça Pedro Barreto, aqui no centro do nosso querido Espantagado, mostrando, hoje vamos fazer uma matéria, mostrando aquela galera ali, ó, pessoal que trabalha na limpeza pública, galera que trabalha aí na limpeza pública, e a gente vai dar hoje uma passeada com eles aí, para mostrar um pouco do trabalho que eles fazem aqui no nosso querido Espantagado. Um trabalho super importante para manter o nosso querido distrito aqui sempre limpo, né? Sempre legal para a galera que vier até aqui e ver, né? Sempre tudo ajeitadinho. Então é isso aí, ó. Ali está o irmão Gilson ali. Qual a expectativa daqui a pouco dançar com a melhor banda, com certeza, do mundo, que é a Mastro Escolente? Boa tarde a todos. Estar aqui é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande, porque é uma festa indelével, né? É onde todos vêm curtir e levam para suas casas, depois da festa, aquela satisfação de estar em família, de estar com os amigos, e estar em queimadas curtindo essa festa da lavagem no Bloco Gonzagão, é maravilhoso. Estou aqui também com minha família, tio Bebo, a galera aqui, minha família, minha tiazinha, que veio de Salvador. Então está todo mundo aqui curtindo, a galera aqui em peso, curtindo essa grande festa maravilhosa. E a expectativa é muito boa, a cidade lotada, as pessoas bonitas aqui na cidade, e queimadas é isso, é um palco de festa, é um celeiro, e é uma festa maravilhosa. Convido a todos que venham curtir com a gente esse gozagão, e mais à noite no palco principal lá. Tamo junto! Rapaz, eu vou te contar, foi muito bom. Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver. E fez aquelas lembranças, quer dizer, fez a gente lembrar daquele tempo lá na casa do tio Divaldo, né? Esse tempo lá que a galera reunia no final de semana, a gente partia aquelas violas lá, e o dominó ia até altas horas. E o churrasco também. E o churrasco também, era bom demais, rapaz. Eu vou te contar quantas vezes a gente não sentou lá e pegava a ziola e o couro comia até 3, 4 da manhã. Era muito bom. Pessoal, estou aqui, próximo ali, a barragem ali, vocês estão vendo a barragem? E a imagem está bem ali, gente. É tenso, viu? E... Eu vou tentar elucidar essa situação aí. Mas confesso a vocês que eu estou muito... Muito... Com muito medo, gente, ó. Não dá pra ver aí, não. Mas estou... Arrepiado, cara. Sinistro, sinistro. Enfim, barragem do Rio Tapicuru. E a imagem está bem ali, entre as árvores ali, no meio da... Das margens, das folhas da margem do rio ali. Gente, é sinistro demais. Fala, pessoal do canal. Estou aqui com o Carlos Oliveira, rei da fuleiragem. Gente, vai começar um desfile aí, mas a gente vai tentar falar rapidinho aqui. Por que rei da fuleiragem? Fala pra gente. Rapaz, o rei da fuleiragem é pelo seguinte. Eu fiz uma música, uma brincadeira, e daí gerou. Aí, eu não sei como foi que pegou o rei da fuleiragem, só porque o pé da música fala vai na fuleiragem, vai na fuleiragem. Só por isso. Aí já é sucesso. Você vai fazer o som daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Eu vou fazer essa brincadeira pra galera aqui, né? Pessoal de Espanta Gata, de parabéns. Meu parceiro é Edmilson Silva, canal dele estourado. Vai virar boate, viu? Vai virar boate, viu? Aqui é uma barraca legal aqui, da galera. Não tá tão pequena assim a feira, mas também... É engraçado, né? Não tá tão pequena, mas também não tá tão grande. Tem mais barracas do que a semana passada, por exemplo. Tem uma barraca ali de roupas também, o pessoal vende aqui. Enfim, os irmãos da igreja que eu falei estão ali. A gente vai mostrar a imagem pra vocês aí. Estão fazendo evangelismo hoje também, aqui na Praça Pedro Barreto. Tá bom, gente? E o Tiago acabou vindo depois, né, Tiago? Você tinha falado pra mim nos bastidores que você veio ali mais ou menos em 94. Eu já tinha saído daqui e aí vocês continuaram a banda. Fala um pouco dessa história pra gente chegar até o momento de hoje. Fala um pouco disso tudo aí. É, em 94 eu fui convidado pelo B. Através de um primo, o B me convidou pra vir até aqui com esse pantagado. E eu tive o prazer de conhecer o B, conhecer a galera aí, o Sérgio, o Nau, o Nestor, o Doriel, o Careca. Tinha também o Cuia, né? Tocava percussão na época também junto com os meninos. O Nestor, o Carlinhos. E a banda durou de 94 até 96. Isso tudo aqui era mata virgem, mata fechada, não tinha tantos buracos assim. Você pode ver que há quilômetros de distância, você enxerga. Você enxerga, pelo menos aqui tem um campo de visão, talvez de um, aproximadamente aí 4, 5, 6 quilômetros de distância, né, gente? Coisa que outrora a gente não conseguia ver nem sequer 200 metros, porque era tudo mata fechada. Pessoal, olha que interessante. Nesse momento o pessoal tá trocando ali aquela haste ali que faz a perfuração, tá vendo? Eles vão emendar mais, eu acredito que ele deve ter mais ou menos uma barra de 5 metros. Então eles vão emendando ali pra poder ir cada vez mais fundo. Então a estimativa geralmente é de 60 metros para encontrar água no solo, né? Tem locais que vai mais e tem locais que vem menos, vamos dizer assim, pouco menos metragem e já se consegue chegar até a água, né, gente? Que coisa interessante. É isso aí. O Almir que fez os bancos da praça e tá aqui. Então o Evair, o Luiz, o Almir e lá o Nenzão. Então é isso aí, gente. A gente vai continuar mostrando um pouco do trabalho da galera aqui, porque é um trabalho muito importante pra deixar nossos queridos patagados sempre organizados, muito bonitos. E é isso aí. Vocês já estão inscritos no canal? Ainda não. Olha lá. O Almir deu o joio e disse que... Deu o joio, mas disse que ainda não. Mas ele vai se inscrever hoje. Hoje estamos aqui fazendo esse vídeo aqui mostrando que já começou os trabalhos, que é uma grande conquista pra toda a comunidade aqui de espantagado, como na zona rural. É uma torre da Claro que quando terminar o serviço aqui, breve, em 30 dias ou dois meses, o máximo já tá funcionando. Então eu vou agradecer aqui muito a Deus por ter me dado essa sabedoria, ter feito esse pedido. Agradecer ao deputado Alex da Piatã, ao prefeito André Andrade. Quantos mil litros cabem daquela cisterna que você fez? Quase 12 mil litros. E aí tem a captação lá no Rio. Como você viu ali, tem uma chave boia que ela liga e desliga automático, que facilita muito o meu sistema. Que aí, quando eu vou pra casa à tardezinha, às vezes a cisterna tá pelo meio, eu vou-me embora, quando enche o sistema, automaticamente ele desliga. Pra mim, favoreceu bastante esse sistema. Eu peço que você se inscreva, que você ative o sino das notificações, que você curta, comente, compartilhe aqui no nosso canal EG Notícias. O pessoal precisa conhecer o canal, né? Então dá uma força aí pra aquele amigo, aquela amiga que é justamente aqui do nosso Crito Espantagado, que mora em outro lugar, principalmente pra matar a saudade. Porque a nossa intenção é fazer o pessoal matar um pouco da saudade, mostrando aqui o nosso Crito Espantagado, atualizando as informações do nosso Crito Espantagado. Tá bom, gente? Nós estamos aqui onde está havendo as festas, né, pessoal? Tá tendo aqui os paredões. A galera tá curtindo lá no fundo. Você vai ver imagens aí da galera curtindo este paredão. Um som bastante alto, gente. É, o pessoal tá curtindo a peça aqui. Ali tem mais três paredões. O mais interessante é que a gente não sabe quem é o dono, gente. O mais interessante é que a gente não sabe quem é o dono. E a gente nunca conseguiu descobrir quem é o dono. Porque a gente não vê a hora que coloca e não consegue ver também a hora que a bicicleta é retirada. E o mais interessante, que vocês vão ver aqui, tem sempre uma sacolinha no fundo. Eu não sei o que é isso aqui, se aqui é um guarda-chuva ou o que é que tem aqui dentro dessa sacolinha. Mas essa bicicleta, ela sempre ou está posicionada aqui ou lá embaixo, como eu falei. O senhor Rafael ali, que é de Capim Grosso também. Tem muita gente de Capim Grosso que vem aqui para os Pantagado para as feiras livres, né, gente? Que legal. Pessoal, ele trabalha aqui, ó, com calçados. Ele tem aqui tênis, ele tem aqui calçados femininos, calçados masculinos, tênis, bota, vocês já estão vendo aqui. Tem chinelo, tem também para criança, né, infantil também. Que legal. Então a gente tá aqui, a gente vai falar com ele já já ali para ver se ele dá umas duas palavrinhas e explicar um pouco para a gente aqui como é que ele trabalha aqui, né, gente? Que legal, né? Maduro também. O Clédio está aqui. Chega aqui, Clédio. Vamos aqui explicar para o pessoal. O mel chegou aqui nessas mesas e aí você tem esse equipamento. Qual o nome desse equipamento aí? Esse aqui é o garfo desoperculador. Esse garfo, ele serve para abrir o farro, né? Abrir o farro para que a máquina possa extrair o mel. O mel maduro, ele vai estar fechado no farro. O mel verde vai estar no farro aberto. Essa diferença do mel verde para o mel maduro. Então o mel depositado aqui vai para a mesa desoperculadora. Então aqui passa o processo de abertura dos farros. Então o farro é aberto nessa mesa aqui, a famosa mesa desoperculadora, tá? É interessante aí o movimento. Pessoal, alguns vêm aí da roça, mas daqui a pouco você vai ver, vai passar motos aqui com... Aí, ó, tá vindo uma aqui na frente, ó. Para você ver que eu não estou mentindo, ó. Vai passar aqui, ó, carregando leite justamente para a fábrica, tá vendo? Então esse movimento passou das oito da manhã em diante, o movimento é esse aí do pessoal levando leite para a fábrica de queijo. Então é isso aí, gente, ó. Essa aqui é a ladeira de pedras hoje. A ladeira de pedras do seu Severo. É isso aí, gente. Sou Edmilson Silva, vou ficando por aqui. E esse aqui é o Tiago Silva, nosso irmão. Uma grande bênção de Deus. E que você continue assistindo o programa aí. Pessoal, e assim a gente vai encerrando este dia de notícias de hoje. Agradecendo mais uma vez o carinho da audiência de vocês. E a gente vai finalizar, como sempre, com um vídeo de Dada e Francisco aqui no canal. E a gente vai dar muitas risadas com eles, né? Que legal, né? Então se você quer acompanhar mais um pouquinho do trabalho deles, você também pode acessar o YouTube Dada e Francisco e também o TikTok, viu, pessoal? Então é isso aí. Por hoje é só. E eu deixo o meu boa noite para você. Daqui para lá, a mãozinha já vai certinha na bananita. Tudo, tudo, eu vou achar a cara de bananita. Com essa cara cabelinha. Ih, eu vou achar bananita é isso. Ih. 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 E aí